Se somarmos três unidades ao dobro de um número x, obtemos o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair duas unidades do triplo do mesmo número x. Dessa forma, o quadruplo do número x, mais um probleminha. Vamos utilizar aqui a técnica TTE, transformando textos em equações. Então, vamos lá. Qual seria a minha primeira equação? Se somarmos três unidades ao dobro do número x, ou seja, como é que ficaria essa equação? Ficaria 2x mais 3. Obteremos o mesmo resultado, ou seja, vai ser igual ao subtrair duas unidades do triplo do mesmo número x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 3x menos 3. 3x menos 2, né? Perdão. São duas unidades. Acabou. Coiabada. Tieteteca, letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 2x menos 3x igual a menos 2 menos 3. 2x menos 3x vai dar menos x. Menos 2 com menos 3, menos 5. Aí você vai multiplicar pelo famoso menos 1. Vai ficar x igual a 5. Só que ele está querendo o quadruplo desse valor. Então, 4x. Então, 4 vezes 5 vai dar quanto? Vintão. Marco o V da vitória. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte. Clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.